Pra você que se apaixonou recentemente por alguém Você vai entender o que eu tô falando Decorei a sua canção preferida Tô te chamando até de vida De vez em quando arrisco até cantar Pra você, mudei o corte de cabelo Tô me olhando mais no espelho Só pra te impressionar Sei que parece que quando falo não tô te escutando Fica brava sim, mas é que eu tô babando Viajando no seu jeito de falar Não é por caralhar Às vezes acho até que tô sonhando Volta e vem eu tô me beliscando Pra ter certeza que tudo é real O amor faz isso com a gente Acertou, olha a minha cara de contente Eu mudei, melhorei, dá na cara O amor faz isso com a gente Acertou, olha a minha cara de contente Entrou no meu coração E se trancou Sei que parece Que quando falo não tô te escutando Fica brava sim, mas é que eu tô babando Viajando no seu jeito de falar Não é por nada As vezes acho até que eu tô sonhando Volta e vem eu tô me beliscando Pra ter certeza que tudo é real O amor faz isso com a gente Acertou, olha a minha cara de contente Eu mudei, melhorei, dá na cara Eu mudei, melhorei, dá na cara O amor faz isso com a gente Faz isso com a gente Acertou, olha a minha cara de contente Entrou no meu coração E se trancou Entrou no meu coração E se trancou Obrigado Fulminante Eu mudei, melhorei, dá na cara Mas deixa Mas deixa eu chorar Eu posso me virar sozinho Eu sou bem-vindo sem carinho Pra ninguém me machucar Eu ando desacreditado Com a mão passou e bem listado E o melhor é me fechar Me fechar Aí você vem e me deu proteção Baixou minha guarda, deixou de emoção Gira o brilhante do meu coração Já é O amor quando se acabe não dá pra correr Pode até ter, mas eu quero viver Eu vou nesse risco se for com você Ae, 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 ae O amor Obrigado Eu amei Nem sempre se calculou o risco Mesmo assim E meu ame Despeito sem tanto sorriso Mas no fim Vocês comigo Vocês, vocês, vocês Ae, 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 ae Eu posso me virar sozinho Eu sou bem-vindo sem carinho Pra ninguém me machucar Pra ninguém me machucar Eu ando desacreditado Eu ando desacreditado Todo mundo na palma da mão agora Geral, geral, geral Um braço inteiro Um braço inteiro, vem Um braço inteiro Pão da mão Aí você vem e me deu proteção Mas eu venho a guarda, deixou de emoção Tira o fulminante no meu coração Ae, 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 ae O amor quando se acabe não dá pra correr Pode até ferir, mas eu quero viver Eu tomo esse risco se for com você Ae, ae, ae Aí você vem e me deu proteção Baixou minha guarda, deixou de emoção Tira o fulminante no meu coração Ae, ae, ae Ae, ae, ae O amor quando se acabe não dá pra correr Pode até ferir, mas eu quero viver Eu tomo esse risco se for com você Ae, ae Marcelo Batista, meu irmão Obrigado, Brasil Ae, 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 ae O amor quando se acabe não dá pra correr O amor quando se acabe não dá pra correr O amor quando se acabe não dá pra correr O amor quando se acabe não dá pra correr Você é Julieta e eu sou meu O amor proibido O amor quando se acabe não dá pra correr O amor quando se acabe não dá pra correr O amor quando se acabe não dá pra correr Você sempre soube não dá pra correr O amor quando se acabe não dá pra correr O amor quando se acabe não dá pra correr O amor quando se acabe não dá pra correr O amor quando se acabe não dá pra correr Então não venha com chantagem Não pense que sou eu Sou eu Pra disfarçar as patas deste nosso amor E parem por favor Pra quem se alcançar em revelar o desterno Não existe sentimento, não lembra do prédio Você sempre soube que eu já tinha alguém Não venha com chantagem me fazer refém Não venha com chantagem me fazer refém Quem mandou você roubar o brilho do sol E guardar dentro do olhar Ah, esse cabelo em forma de caracol Que eu quero me embaraçar De hoje em diante os seus lados de mel Só eu quem posso beijar O teu corpo é como um pedaço do céu Eu tô pronto pra voar Tô te esperando Tô te esperando Já faz tempo Te passei a vida inteira Eu já te amava Em pensamento Juro não É brincadeira E quando o meu olhar achou o seu Descubri que valeu Te esperar E naquele segundo Acho que o mundo até parou Pra suspirar Quando você chegou Eu perdi o sentido O teu sorriso Fásico acabou comigo Me acertou Encheu esse tal cupido O amor nasceu em mim Me diz onde esse mundo tinha te escondido Te procurei até que me achei perdido Agora finalmente tudo faz sentido Te encontrei até que enfim Quando você chegou Você chegou Eu perdi o sentido O teu sorriso Fásico acabou Comigo Me acertou Encheu esse tal cupido O amor nasceu em mim Me diz onde esse mundo tinha te escondido Te procurei até que me achei perdido Agora finalmente tudo faz sentido Agora finalmente tudo faz sentido Te encontrei até que enfim Tô te esperando já faz tempo Tipo assim a vida inteira Eu já te amava em pensamento Juro não é brincadeira E quando o meu olhar achou o seu Descubri que valeu Te esperar E naquele segundo Acho que o mundo até parou Pra suspirar Quando você chegou Eu perdi o sentido O teu sorriso Fásico acabou comigo Me acertou Encheu esse tal cupido O amor nasceu em mim Me diz onde esse mundo tinha te escondido Te procurei até que me achei perdido Agora finalmente tudo faz sentido Te encontrei até que enfim Eu perdi o sentido Eu perdi o sentido Eu perdi o sentido Quase cada um comigo Me acertou Encheu esse tal cupido O amor nasceu em mim Me diz onde esse mundo tinha te escondido Te encontrei até que me achei perdido Agora finalmente tudo faz sentido Te encontrei até que enfim 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 Pensa que eu não reparei Que você passou no clara a madrugada inteira Quase nem te reconheço Quase nem te reconheço Revirando no avesso A minha carteira Procurando em mim as coisas Algo que alimente Esse ciúme sem sentido E eu observando tudo E morrendo de vontade De morrer contigo O que eu tenho que provar Pra você acreditar Que nada aconteceu Que nada aconteceu Meu amor é teu Sem você acho que nem Desistiria eu Olha bem no meu olhar Você vai notar enfim Que dentro de mim O amor se fez Desde o dia em que eu te vi Pela primeira vez O que eu não faria Pra esse amor vencer Que lucro seria De perder você Sem o teu carinho Eu não sou ninguém Você me faz tão bem Você me faz tão bem O que eu não faria Pra esse amor vencer Quero boch buttons Sem o seu carinho eu não sou ninguém Você me faz tão bem, você me faz tão bem O que eu tenho que provar Pra você acreditar Nada aconteceu, meu amor é teu Sem você acho que nem existiria eu Olha bem o meu olhar Você vai notar enfim Que dentro de mim o amor se fez Desde o dia em que eu te vi pela primeira vez O que eu tenho que provar pra você é que se eu vou vencer Que louco seria de perder você Sem o seu carinho eu não sou ninguém Você me faz tão bem, você me faz tão bem O que eu não faria pra você é que se eu vou vencer Que louco seria de perder você Sem o seu carinho eu não sou ninguém Você me faz tão bem, você me faz tão bem O que eu não faria pra você é que se eu vou vencer Que louco seria de perder você Sem o seu carinho eu não sou ninguém Você me faz tão bem, você me faz tão bem O que eu não faria pra você é que se eu vou vencer Que louco seria de perder você Sem o seu carinho eu não sou ninguém Você me faz tão bem, você me faz tão bem Você me faz tão bem, você me faz tão bem Você me faz tão bem, você me faz tão bem Só de olhar pra você Eu fiquei apaixonado Quanta loucura vai ver Coração tá disparado Eu tô te querendo, é pra valer Mas tem que ir embora Meu bem tá ficando tarde Qual é o seu telefone, eu preciso saber Nem sei onde você mora Tão grande essa cidade Se eu não arriscar agora Eu quero ouvir Pra tentar Eu preciso te provar Que o que eu sinto é de verdade O teu olhar Me chamou a atenção Eu nem sei como explicar Tô ficando com saudade E ao pensar E ao pensar Em ir embora Em ir embora Tô ficando com saudade 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 E ao pensar Tô ficando com saudade Tô ficando com saudade E ao pensar, em ir embora é só de orar. E ao pensar, em ir embora é só de orar. Parece até que a gente não se amou, e aquela saudade, a gente vai fingindo que acabou, maldade. Ah, tá no meu paladar, o sabor de te beijar, de tirar o seu batom. Só teu perfume exalar, pro meu corpo anunciar, que ainda quer chamar. É que você sabe me aliciar, entrou na minha vida pra me bagunçar, atormentando, me apaixonando. Pois de porta aberta, se quiser ficar, sem desistir de amor, pode o eixo voltar. São três palavras, volta pra casa. Ah, tá no meu paladar, o sabor de te beijar, de tirar o seu batom. Só teu perfume exalar, pro meu corpo anunciar, que ainda quer chamar. É que você sabe me aliciar, entrou na minha vida pra me bagunçar, atormentando, me apaixonando. Pois de porta aberta, se quiser ficar, se quiser ficar, sem desistir de amor, pode o eixo voltar. São três palavras, são três palavras, volta pra casa. É que você sabe me aliciar, entrou na minha vida pra me bagunçar, atormentando, me apaixonando. Pois de porta aberta, se quiser ficar, sem desistir de amor, pode o eixo voltar. São três palavras, volta pra casa. São três palavras, volta pra casa. Senhoras e senhores, sou eu! Obrigado, Rio! Vamos reviver uma história linda. Meu amor, esse amor que balança você. Vai na rua, vai virar, faz o corpo tremendo. É um curto circuito aqui dentro de mim. Escote no peito quando eu tô afim. Quem sabe canta? Vamos cantar! Esqueço de qualquer problema. Onde está o meu juiz? Aonde foi parar? Ter com sentido é só você chegar. Com essa vontade de... Valeu conhecer você, valeu, valeu, valeu! Valeu! Conhecer você, valeu! A gente se envolver, valeu! Deixar você entrar na minha vida. Bora! Apontei teu coração e atirei. Baixa a mão da mão, geral! Vamos cantar, Brasil! Bora! Meu amor, esse amor que balança você. Faz a luta girar, faz o corpo ferver. É um curto circuito aqui dentro de mim. Que esconde no peito quando eu tô afim. Meu amor, esse amor que balança você. Faz a luta girar, faz o corpo ferver. É um curto circuito aqui dentro. Que esconde no peito quando eu tô afim. Ah! Fala! Na minha casa! Não se retraia! Eu já me preparei esperando o pior. Então fala, não me compara com outro cara. Me dispensa de uma vez só. Tá faltando? Tá faltando aquele beijo que sobe o calor. Explode o desejo em nosso cobertor. Pra onde foi nosso amor? Da onde foi nosso amor? Pode ser que a rotina nos apromodou. Com o amor antigo. Agora bem alto, bem alto, bem alto. Solta a voz do coração. E cante forte! Cante! Estrela! O afeto atrás do seu, o meu carinho. Muito bom, muito bom! Eu tô chorando, perdeu você. É um curto circuito. É um curto circuito. Na minha casa de uma vez. Me acabou. É um curto. Eu tô chorando, perdeu você. É um curto. O meu carinho. E quem eu sou, quem você ama E eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo É, eu tenho aqui porque eu quero te falar E eu te amo Mas é melhor ficar sozinho do que mal acompanhado Te amo Você duvida, mas a vida toda a vida foi viver Pode ser que a gente se encontre por aí Agora uma nova tentativa Diante do que houve não vai dar Eu preciso pensar, quer saber Talvez eu vá sofrer mais que você Mas só que eu não tenho outra saída Por nome da música, alguém sabe aí? Chega comigo, é atrás Te amo Mas é melhor ficar sozinho do que mal acompanhado Te amo Você duvida, mas a vida toda a vida foi viver Pra sua vida Eu te amo Eu te amo Eu te amo Mas é melhor ficar sozinho do que mal acompanhado Te amo Você duvida, mas a vida toda a vida foi viver Pra sua vida E peguei juntando as partes da nossa união Que se quebrou Que se quebrou Por falta de compreensão Mesmo sabendo que era um falso amor Eu me dediquei Eu me dediquei E você nem notou Eu sei que fui um fraco em te entender Me apego muito fácil Eu sou assim E sei também que um dia eu hei de aprender A gostar de quem Gosta de mim Gosta de mim Sem perceber Eu me envolvi Por inteiro nesse amor E esse amor Sem perceber Me deixou na solidão E a solidão Quer machucar Meu pobre coração Eu me envolvi Sem perceber E agora Meu amor Eu me envolvi Sem perceber E agora Senhoras e senhores Pichote Senhoras e senhores Eu sei que fui um fraco em te querer Salve Me apego muito fácil Mas eu sou assim E sei também que um dia eu hei de aprender Gosta de quem Gosta de mim Sem perceber Sem perceber Eu me envolvi Por inteiro nesse amor Nesse amor Sem perceber Me deixou na solidão E a solidão Quer machucar O meu pobre coração Eu me envolvi Sem perceber E agora E agora meu amor E agora meu amor Eu me envolvi Sem perceber E agora meu amor Eu me envolvi Sem perceber Eu me envolvi E agora meu amor E agora meu amor Vitinho Vitinho Vai balando pro bichote Aê Vai 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 E peguei juntando as partes da nossa união Que se quebrou Por falta de compreensão Mesmo sabendo que era um falso amor Eu me dediquei E você nem notou Eu sei que fui um fraco em te querer Me apego muito fácil, mas eu sou assim E sei também que um dia eu hei de aprender A gostar de quem gosta de mim Sem perceber eu me envolvi Por inteiro nesse amor E esse amor sem perceber Me deixou na solidão E a solidão quer machucar Meu pobre coração Eu me envolvi sem perceber E agora meu amor Eu me envolvi sem perceber E agora Senhoras e senhores Pichote Vai Eu sei que fui um fraco em te querer Me apego muito fácil, mas eu sou assim E sei também que um dia eu hei de aprender Gostar de quem? Gostar de quem? Gostar de mim Se perceber eu me envolvi Por inteiro nesse amor E esse amor sem perceber Me deixou na solidão E a solidão quer machucar O meu pobre coração O meu pobre coração O meu pobre coração Eu me envolvi sem perceber E agora meu amor Eu me envolvi sem perceber E agora meu amor Sem perceber Eu me envolvi Eu me envolvi Eu me envolvi Por inteiro nesse amor E esse amor E esse amor sem perceber Me deixou na solidão E a solidão quer machucar O meu pobre coração Eu me envolvi Eu me envolvi Eu me envolvi Sem perceber E agora meu amor Eu me envolvi Sem perceber E agora meu amor Eu me envolvi Vitinho Mais valor no Pichote Aê Vai Vai Eu tô sem jeito Mas preciso tocar nesse assunto Já faz um tempo que estamos juntos Amor eu não quero mais Dorme sozinho E acordar sem você do meu lado Depois de um dia inteiro agarrados Te deixar na casa dos seus pais Escolhe um bar e eu Corro atrás da papelada Sobrado apartamento Contigo eu moro até na calçada Meu amor Deixa eu cuidar de você Quero perder minhas meias Na sua gaveta Te ver com a camiseta Te ver com a camiseta Autografada que eu me dormindo Acordar bem antes de você Pra te ver dormindo Quero meu sobrenome no seu RG Relogio a você Na cota com os amigos onde for Fui bem claro Fui bem claro dessa vez Vim morar comigo O rei da voz está presente O rei da voz está presente em Quero perder minhas meias Quero perder minhas Na sua gaveta Te ver com a camiseta Autografada que eu me dormindo E acordar bem antes de você Pra te ver dormindo Quero meu sobrenome no seu RG Relogio a você Na roda com os amigos onde for Fui bem claro dessa vez Vim morar comigo amor Quero perder minhas Quero perder minhas Quero perder minhas Na sua gaveta Te ver com a camiseta Autografada que eu me dormindo Acordar bem antes de você Pra te ver dormindo Quero meu sobrenome no seu RG Relogio a você Na roda com os amigos onde for Fui bem claro dessa vez Vim morar comigo Vim morar comigo amor Vim morar comigo amor Agora você imagina O que que eu tô sentindo De cantar com o meu maior líder Pela primeira vez Você tá realizando um sonho Aqui hoje comigo Esse é um dos momentos Mais especiais da minha vida Você tá fazendo parte Você é e sempre foi Uma das minhas maiores referências Como cantor E hoje eu tô aqui com você E só tenho a te agradecer Pelo você ter aceito esse convite Tá realizando um grande sonho Meu Muito obrigado Baixa palma pro rei da voz aí gente Sem palavras Boa noite gente É muito legal tá aqui nessa noite Onde a gente está celebrando o amor que nós temos pelo Vitinho É muita felicidade Muito mas muito barulho Todas as bênçãos pra esse cara Vitinho Hoje eu quero muito mais que um lance com você Muito mais que a noite inteira eu quero até amanhecer Um jantar a luz de velas que vai até o café Hoje a noite eu quero te fazer mulher Vai sentir com o que que brota embaixo Um pedredom Misturar o pás loucuras dos cinquenta tons No sabor do beijo vem o gosto do chandão Hoje vai provar o que é bom Quero dominar Sua imaginação Vou te segurar aqui Sente fora a mão Te tirar do chão Te enlouquecer Não para, se prepara Que eu vou pegar você Bateu saudade Se não tá sozinha Perde o rumo de casa Vem parar na minha Deixa a porta aberta Pra te receber E vai! Mas não para, se prepara Eu vou pegar você assim Eu vou pegar vocês assim Hoje eu quero muito mais que um lance com você Muito mais que a noite inteira eu quero até amanhecer O jantar é a luz de velas que vai até o café Hoje a noite eu quero te fazer mulher Vai ser tipo um big brother embaixo de gredom Misturado com as loucuras dos cinquenta tons O sabor do beijo vem o gosto do xandão Hoje vai provar o que é bom Quero dominar sua imaginação Vou te segurar aqui sem te pôr a mão Te tirar do chão, te enlouquecer Para parar, preparar, eu vou pegar você Bateu saudade, você não tá sozinha Perde o rumo de casa, vem parar na minha Deixa a porta aberta pra te receber Para parar, preparar, eu vou pegar Quero dominar sua imaginação Vou te segurar aqui sem te pôr a mão Te tirar do chão, te enlouquecer Para parar, preparar, eu vou pegar você Bateu saudade, você não tá sozinha Perde o rumo de casa, vem parar na minha Deixa a porta aberta pra te receber Para parar, preparar, eu vou pegar você assim Eu vou pegar você assim Eu vou pegar você assim Hoje eu quero muito mais que um lance por vocês Muito mais Hoje eu vou pegar a velha flor Eu nem acredito que eu tô sentindo falta Das cinquenta vezes que você lhe dá Por dia, só pra ficar cuidando da minha vida Eu te criticava Dizia que seu amor sufocava Que nada Seu jeito exagerado era o que eu gostava E é exagerado até pra fazer falta E se eu reclamar Você vai dizer que não é nada Você vai E se encher que não, não sou andou culpada E o trouxa sou eu que não valorizava E se eu reclamar Você vai Dizia que não é nada Você vai E se encher que não, não sou andou culpada Que o trouxa sou eu que não valorizava Eu nem acredito que eu tô sentindo falta E das cinquenta vezes que você ligava E você ligava Por dia, só pra ficar cuidando da minha vida Te criticava Dizia que seu amor sufocava Que nada Seu jeito exagerado era o que eu gostava E é exagerado até pra fazer falta E se eu reclamar Você vai Dizia que não é nada Você vai Insistir que não, não sou andou culpada Que o trouxa sou eu que não valorizava E se eu reclamar Você vai Dizia que não é nada Você vai Insistir que não, não sou andou culpada Que o trouxa sou eu que não valorizava O trouxa sou eu que não valorizava Eu nem acredito que eu tô sentindo falta Das cinquanta vezes que você ligava Por dia, só pra ficar cuidando da minha vida Amor, me ajuda que eu sou voado Cadê minha blusa até agora? Não achei o meu sapato Sei que tá cedo, volta outra hora Toque, toque, chama aí na porta Não era pra ela acordar agora E pra piorar minha circulação Eu vi, tô me esquecendo o nome dela Só que que ela também eu nem esqueci de pra ajudar Tive uma ideia O nome da sua mãe é difícil demais Eu vou chamar ela, me esforra Assim eu lembro toda hora Pra ela também vai ser porque me vi esquecendo Quando eu chamar ela, me esforra Ela responde oi Eu vou chamar ela, me esforra Assim eu lembro toda hora Pra ela também vai ser porque me vi esquecendo Quando eu chamar ela, me esforra Ela responde oi Eu vou chamar ela, me esforra Henrique Junior Amor, me ajuda que eu sou voado Cadê minha blusa até agora? Não achei o meu sapato Sei que tá cedo, volta outra hora Toque, toque, chama aí na porta Não era pra ela acordar agora E pra piorar minha situação Eu vivo esquecendo o nome dela Sorte que ela também eu nem esqueci de pra ajudar Tive uma ideia Acabei de ter uma ideia aqui O nome da sua mãe é difícil demais Eu nunca lembro, velho Eu vou chamar ela, me esforra Ai, ai, ai Assim eu lembro toda hora Ai, ai, ai Pra ela também vai ser porque me vi esquecendo Quando eu chamar ela, me esforra Ela responde oi Eu vou chamar ela, me esforra Ai, ai, ai Assim eu lembro toda hora Ai, ai, ai Pra ela também vai ser porque me vi esquecendo Quando eu chamar ela, me esforra Ela responde oi Pra ela também vai ser porque me vi esquecendo Quando eu chamar ela, me esforra Ela responde oi Onde eu sei Henrique e Juliano em Recife Aconteceu Minha vista no lugar Tudo parecia se encaixar Foi quando eu te vi Desde que eu sei Tudo que era verdadeiro em mim Num instante foi chegado ao fim Foi quando eu te vi E as orgulhas entram do cinema Aquela linda cena que a gente vê Em um quarto de moto é barato O espelho fumaçado E um lugar do centro Uma paixão de pontos literários Você é Julieta, esse é o meu Amor doibido, exigido Recife! São papões! Vamos! Você é minha mãe Eu sou minha mãe Eu sou meu Deus do céu Pra desmançar as marcas desse nosso amor Tô falando sério Você sempre soube que eu já tinha alguém Então não fico com chantagem Não, 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 não Inventando sempre uma desculpa estranha Pra desdoçar as marcas desse nosso amor Tô falando sério Pra que se afissarem viver lá um mistério Se existe sentimento, não é antutério Você sempre soube que eu já tinha alguém Não venha com chantagem me fazer refém Não venha com chantagem me fazer refém Eu amo você, Jessi, vem! Já fazia um tempo que não parecia Já fazia um tempo que não procurava Já fazia um tempo que você não tinha Motivos pra ser infiel Conta um trabalho do TV em casa Chega uma mensagem que eu não esperava Com uma proposta quase irrecusável Diz... Eu me arrumei e te encontrei naquele posto Você no canto, cabelo cobrindo o rosto Me deu um beijo e eu senti o mesmo gosto De quem tocou os pés no céu Daí pra frente eu gravei cada segundo Nós dois num quarto, rádio bem baixo no fundo É o seguinte, Recife, esse refrão Eu quero na voz de vocês Conta aí Quem não me ama, não, 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 não Eu quero na voz de vocês E salva meu contato com outro nome Acima de suspeitas Pra ninguém desconfiar Eu quero na voz de vocês Jurei que te amava Compreendo o ouvido E sabendo que você só está Fazer pra me usar Você só me ama E salva meu contato com outro nome Acima de suspeitas Pra ninguém desconfiar Muito obrigado pelo carinho de vocês Recife Vocês são demais Nesse momento é a nossa homenagem ao Thier Quando a gente sonha Encontrar um lugarzinho ao sol E falha Bate mais a banha e não pense que é nenhum no sol Que falha Tem fome de doer Tem sede de engasgar Mas não quer se beber Porque o cara lá Cima vai saber E se decepcionar Não quero mais para os meus Não custa ajudar Pode avisar Avisa pros ateus Que Deus tá pra chegar Pra separar Pra separar os seus Abre o coração Abre o coração E fecha na corrente Nossa obrigação é espalhar A paz Quando tinha uma criança Corre o coração Corre o coração O cantinho Nasce com o poder de ter E na serpente E na serpente E na serpente Encontrar um lugarzinho ao sol E na serpente 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 Nossa obrigação E na serpente E na serpente E na serpente E na serpente Quando a gente sonha Encontrar um lugarzinho ao sol E na serpente E na serpente E na serpente Nessa paixão Que me pegou desprevenido Foi sua voz Sorrindo e olhando No jeito de encarar Você andou e desandou Eu queria muito ouvir Eu queria muito ouvir Novidade no pedaço Chegou ganhando espaço Fiquei feito um palhaço Só olhando Sei lá Mas acho que era você Que o meu coração estava É isso aí, vambora! É isso aí Me deu vontade De colar um barrião Pelo, pelo, pelo de altura Porque você chegou Em meu bordão Pode pedir E não tem essa De fazer objeção Comigo Eu chego e multa pra sua rua Porque você chegou Em meu bordão Porra não no coração Vambora! Eu hoje vim aqui te procurar Só pra saber se aposto ou não Nessa paixão que me pegou desprevenido Foi sua voz, sorriso e olhando No jeito de encarar Você andou e desandou Queria muito ouvir Eu queria muito ouvir Lindo Novidade no pedaço Chegou ganhando espaço Fiquei feito um palhaço Só olhando Sei lá Mas acho que era você Que o meu coração Estava É isso aí, vambora! É isso aí Que bate forte De um jeito acelerado Só não pifou porque tem sorte Que tá muito, muito apaixonado Que bate forte De um jeito acelerado Só não pifou porque tem sorte Que tá muito, muito apaixonado Tenta Vambora! Reabri meu coração Voltar A sentir a sensação De estar Tão nitidamente diferente Vambora! E ninguém no mundo pode condenar Quanta coisa boa Esse amor trará É que eu demorei a me orientar Que nenhum de nós realmente tentou Simplesmente pôr as coisas no lugar Pra valorizar tudo que já rolou O melhor! O melhor é que você quer A maior atenção É isso aí Essa é uma questão familiar Que exige toda atenção Sei que você vai desagradar Quando expor a sua decisão Mas eu tô aqui Vamos lá pra casa Pra dormir de conchinha comigo Diz agora se fica ou se vaza Tô deixando essa bomba contigo Mais pra frente a gente se casa E faz duas ou três criancinhas Vou botar uma carne na brasa Pra selar nossa nova vidinha Vamos lá pra casa Vamos lá pra casa Na moral Na moral Na moral Eu não quero mais querer você Eu vou sem você Bem melhor parar, vamos! Bem melhor parar pra não me machucar Que viver tentando Morrer pra te agradar Se nada vai mudar o que tá se passando Pode acreditar que essa foi A última vez Última vez Última vez Pra me relacionar Eu vou terminar sem me identificar E ficar me anulando Por que considerar Morar em outro lugar Pra ir me acostumando Vamos conversar depois Eu queria muito alto Que fizeram mesmo Tempo 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 A gente precisa Deu Tempo Tempo Por favor Respeite o meu momento Tempo A gente precisa Deu Tempo Tempo Por favor Respeite o meu momento Obrigado! Tempo Tempo Tempo